Se fosse pra falar de um grande amor Falaria de Jesus, o meu Senhor Que aos poucos foi até o fim por mim Lá na cruz, suportando tanta dor Já cansado de andar pela cidade Carregando a sua pesada cruz Eu jamais vi tão grande amor Pra salvar o pecador da grande condenação Cordeiro Santo, Imaculado Sem mancha e sem pecado Estás no céu a interceder por mim És o alfa, o ômega, princípio e fim Aleluia, as glórias a Deus Amados queridos do Senhor Jesus A paz do Senhor Deus abençoe sua vida Meu amado irmão Minha querida irmã Minhas ovelhinhas amadas, queridas Deus abençoe vocês poderosamente No nome santo de Jesus Cristo Já quero começar pedindo a você Que se inscreva no canal Compartilhe esta oração Esta mensagem desta oração Com pelo menos dez pessoas Nos ajude a fazer a obra de Deus Hoje nós vamos falar sobre o Cordeiro Santo Vamos falar sobre Jesus Cristo Vamos falar sobre o seu amor, o seu carinho Sobre a bondade de Deus Para com cada um de nós Falar do amor de Jesus Cristo É algo que nos traz uma alegria muito grande no coração Jesus Não é uma figura emblemática Ele não é alguém que surgiu Para mostrar superioridade Ele é alguém que surgiu como servo Como ele mesmo disse Eu vim para servir Jesus Cristo é o Filho de Deus Que deixou o seu trono de glória E veio para a morte e morte de cruz E a sua morte nos possibilitou A nossa reconciliação com Deus Os laços rompidos entre a criatura e o Criador Lá no Jardim do Éden Jesus Cristo os reatou Os uniu Nos reconciliou com Deus no Calvário Quando ele disse Teterestai Estado do Pago Essa alegria de ter Jesus Cristo Como nosso Senhor e Salvador Nos traz alegria e força Para enfrentarmos as lutas do dia a dia São muitas as dificuldades São muitas as lutas São muitos os desafios E o próprio Jesus disse Não se turbe o vosso coração Credes em Deus Credes também em mim Na casa de meu Pai Há muitas moradas Eu vou vos preparar lugar E quando eu voltar Os levarei Para que onde eu esteja Estejais vós comigo Há um desejo no coração de Jesus Cristo Que nós estejamos com Ele Estejamos com Ele em mãos Essa é a vontade de Deus Para mim e para a sua vida Talvez hoje seja um dia Em que você está ouvindo Esta mensagem Pensando em tantas lutas Em tantas dificuldades Em tantas coisas Que você passou na vida Talvez seja a hora De você pensar Sobre renunciar a você mesmo Para ter Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Toda a sua vida Nesta imagem que estamos vendo A palavra de Deus diz Que Jesus ao se encontrar Com o jovem rico Ele o amou Ele teve misericórdia dele Porque este homem Amava mais o dinheiro Do que a sua salvação E a palavra de Deus Vai nos dizer Que o amor ao dinheiro É a raiz de todo mal E nós sabemos Que é uma grande verdade Os grandes males da vida São praticados por pessoas Em busca de dinheiro E nós sabemos irmãos Que o dinheiro Não traz a paz O dinheiro pode trazer O conforto Mas o conforto Sem paz não vale a pena O dinheiro pode trazer Um coração bondoso Generoso Que vai possibilitar a você Fazer o bem às pessoas Quando temos o dinheiro E ajudamos as pessoas Ajudamos a obra de Deus Esse dinheiro É maravilhoso Para nossas vidas Mas quando esse dinheiro Vem para nossas vidas Para nos distanciar de Deus Isso não é bom Nós precisamos Acima de tudo Termos a direção de Deus Para vivermos Em comunhão com Cristo Jesus Cristo Deixou o seu trono de glória Veio Para nos salvar Veio para a cruz do Calvário Ressuscitou Venceu a morte Para nos dar Essa alegria Em nossos corações Hoje talvez Seja a hora De você dizer Deus Faz com que Jesus Renasça dentro de mim Faz com que eu possa Ressuscitar Morrer para o mundo De pecados Morrer para este mundo Tão conturbado E nascer para Jesus Você já pensou Quantas milhões De pessoas Não andam buscando A felicidade no dinheiro A felicidade Em falsos amores A felicidade Em pessoas Quando na verdade As pessoas fazem parte Da nossa felicidade Mas a nossa real felicidade Está em Jesus Cristo Nós precisamos sim Irmãos Desse Deus maravilhoso Que nos amou De uma maneira Extraordinária Que nos perdoou Que compreendeu Os nossos pecados Que entende A nossa dor Essa angústia Essa dor Que você está sentindo Aí agora Dentro do seu peito Ele entende Ele compreende E ele pode tirar Basta você permitir Que Jesus Cristo Entre no seu coração E passe a fazer Morada dele Ele é a vida Ele é o caminho É a vida Ele é a verdade E aonde ele chega A morte desaparece Permita que Jesus Cristo Faça parte dos seus dias Abra o seu coração Para receber o amor de Deus Através de Jesus Cristo A cruz do Calvário É algo tremendo Que Deus nos deu Para nos lembrarmos Da sua demonstração De amor É Deus De braços abertos Abraçando o seu povo Através do extraordinário Amor do seu filho Amado Jesus Hoje talvez Seja o dia Para você dizer Verdadeiramente Deus Eu preciso de ti Eu preciso me encontrar Com o Senhor Eu preciso Pai Sentir a tua presença Eu preciso Deus Ser cheio Do teu Santo Espírito Tira de dentro de mim Toda preocupação Toda angústia Toda dor Retira de dentro de mim Deus Tudo aquilo Senhor Que me faz sofrer E coloca dentro de mim O amor do teu Santo Espírito Me faz Pai querido Deus amado Viver a alegria De ter Jesus Cristo Em minha vida Deixa Jesus Fazer parte De sua vida Deixa Deus Ser Deus Na sua vida Não fique focado Pensando somente Nos problemas Nas dificuldades Deixa Deus Verdadeiramente Fazer parte Da sua vida Mudar Os seus conceitos Tirar de dentro De você Aquilo que te oprime Que te faz sofrer Para que você Possa verdadeiramente Ser feliz Ah meu irmão Minha irmã Como é bom Ter Jesus Cristo Presente em nossas vidas A palavra de Deus A Bíblia Sagrada Falando aos nossos corações Transmitindo esta verdade Que é o amor de Deus Por cada um de nós Hoje é o dia É o dia de você dizer Para Deus Deus Eu reconheço Que o sacrifício Do Calvário Que a dor De Jesus Na cruz Foi por amor A mim Deus Eu acredito Pai Que tudo Que Jesus passou Que tudo Que ele sofreu Que todas As coisas Pelas quais Ele passou Foi por amor A mim Eu sei Deus Que a opção De Jesus Cristo No Getsemani Ao dizer Pai Se possível Afasta de mim Esse cálice Mas não se faça A minha vontade E sim a tua Ele estava Naquele momento Fazendo a opção De ser o meu Senhor O meu Salvador O Senhor Da minha vida E eu louvo Senhor O teu santo nome Por este sacrifício Que me tornou Senhor Acima de tudo Aceito Aceito Na tua presença Para glorificar A tua presença Para louvar O teu nome Para o Senhor Estar do teu lado Pai Hoje é o dia Nesta oração Da manhã Nesta mensagem De você entregar A Deus Os seus problemas Hoje é o dia Em que Jesus Cristo Está dizendo Para você O que está em Mateus 11 28 29 30 Vinte a mim Vós que está Escançados Sobrecarregados Eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Que sou manso E humilde De coração E encontrarei Descanso Para vossas almas Porque o meu jugo É suave E o meu fardo É leve Hoje é dia De você dizer Senhor Jesus Toma conta De mim Senhor Me pega Em teus braços Segura em minhas mãos E me ensina A caminhar A angústia Dos momentos De Jesus Cristo No Getsemane É para lembrar Que no meio Desta vida Nós vamos ter Aflições Vamos ter momento As imagens Que você está Vendo agora Foi Jesus No Getsemane Ali ele Estava chorando Chorou E lágrimas De sangue Correram dele Havia em seus Poros capilares Gotículas De sangue Tamanho era Sua angústia O seu estado De nevo A sua ansiedade Pois ele sabia O que estava Por vir Neste momento Jesus fazia A opção Por mim Por você Para nos encher Da paz Que excede Todo entendimento Ele sabia Que vinha a cruz E que através Do seu sofrimento Ele iria nos encher Da paz De Deus Nos reconciliando Com Deus Nos colocando Na presença De Deus Hoje Meu amado irmão Minha querida irmã Nós vamos fazer Uma oração Aqui E nesta oração Nós vamos pedir A Deus Que Jesus Tome sobre si Todas as nossas Dores Nossas angústias Como está escrito O castigo Que nos traz A paz Estava sobre ele Foi pelo castigo Do chicote romano Do escravos romanos Da cruz do calvário Que nós podemos Ter paz Conosco mesmo Esse Jesus Maravilhoso Hoje está falando Ao seu coração Está dizendo A sua vida Falando exatamente Isso que você Precisa ouvir Dizendo para você E para mim Eu te amo Eu te quero bem Eu compreendo Perfeitamente A sua dor O seu sofrimento Eu entendo Tudo que você Está passando Tudo que você Está sofrendo Jesus entende Jesus compreende Não se prenda A os pecados A sua piquinez As suas limitações Entregue-se A Jesus Cristo E deixe ele Trabalhar na sua vida Hoje é um dia De libertação Hoje é um dia De bênção Para a sua vida Hoje é um dia Que nesta oração Nós vamos pedir a Deus A direção dele Para a sua vida Hoje é um dia Para você pegar As suas lutas As suas dificuldades E entregar Nas mãos De Jesus Cristo E deixar que ele Conduza a sua vida Ah, esse é o dia Vamos orar agora Comigo Vamos buscar Em Jesus Cristo O amor dele Sim, Deus Sim, Pai querido Paizinho querido Deus amado Nós sabemos Pai Que foi por amor Nós sabemos Deus Que todo o sofrimento Do teu filho amado Jesus Cristo Foi por amor Nós sabemos Pai Que foi por amor A mim A cada um Dos irmãos e irmãs Que estão conosco Agora Nesta oração Da manhã Foi por amor Que Jesus Cristo Foi para a cruz Foi por amor Que ele veio Deixando o seu Trono de glória Deixando a sua Coroa de glória Para encarar A coroa de espinhos Oh Deus Amado Pai querido Nós estamos aqui Deus orando Por cada um Dos nossos Amados irmãos Irmãos Que estão Enfrentando Tantas dificuldades Tantas lutas Pai Santo Deus amado Eu peço Deus Que o Senhor Possa receber Agora Senhor A cada um Dos irmãos e irmãs Que estão Com o coração Aflito Aqueles que tem Prazer em Te servir Deus Tu és o Deus Da provisão Da providência Tu és o Deus Da bondade Infinita Por isso Estamos aqui Pedindo Pai Que o Senhor Faça Senhor Aquilo Que nós Precisamos Tu sabes O que precisa Ser tirado De cada um De nós Para encontrarmos Meu Deus Querido Meu Pai Amado A alegria Para Te servir Ajuda Ajuda Nos Deus Ajuda Nos Pai A nos aperfeiçoar A cada dia Ajuda Nos a aprendermos Os Teus Ensinamentos Com a Tua Santa E soberana Palavra Visita Agora Deus Cada um Dos nossos Irmãos e Irmãs Que estão Precisando De cura Nas mais Diversas áreas De suas vidas Senhor Tu sabes Todas as Coisas E nós Precisamos Deus Disso Que haja União Entre os Irmãos Que haja Compreensão Da Tua Santa Palavra Que haja Deus Amor Nos corações Para superar Meu Pai Querido As dificuldades Da vida Oh Jesus Cristo Pai Querido Deus Amado Estende A Tua Mão Santa Agora Sobre a Vida Dos Teus Filhos E Filhas E Determina A vitória De cada Um Deles Tu és O Deus Que Tudo Pode Tu és O Deus Que Ressuscita Sonhos Tu és O Deus Que restitui Restitui Paizinho Querido Deus Amado A alegria De viver De cada Um Dos Teus Filhos E Filhas Senhor Tira Da Depressão Tira Da Tristeza Profunda Tira Da Desilusão Afasta O Espírito De Morte Que Tem Rodeado Teus Filhos E Filhas Oh Pai Pai Joga Joga Por Terra Todo Levante Contra Os Casais Todos Que Tentam Destruir As Famílias Nós Abençoamos Todas As Famílias Que Fazem Parte Das Nossas Ovelhinhas Deus Em Nome De Jesus Cristo Para Que Seja Jogado Por Terra Tudo Aquilo Senhor Que Tem Se Movido Para Prejudicar Teus Filhos E Filhas Deus Nós Pedimos Isso E Agradecemos No Santo E Poderoso Nome De Jesus Cristo Nós Queremos Aprender Nós Queremos Viver Para Fazer A Tua Vontade Para Ser Cheio Do Teu Santo Espírito É Isso Que Nós Pedimos Meu Deus E Agradecemos No Santo E Poderoso Nome Do Senhor Jesus Cristo Ensina Nos Pai A Ensinar Cura Nos Pai Para Curar Ensina Nos Pai A Fazer A Tua Vontade A Nos Encher Da Tua Santa Presença E Que O Teu Amor Deus Esteja Em Cada Coração Que Nos Acompanha Na Vida De Todos Os Escritos Do Canal É Isso Que Nós Pedimos E Agradecemos Meu Deus No Nome Santo De Jesus Cristo Amém Amém Glória Deus Queridos Amados Do Senhor Daqui a Pouco A Pouco Pouco Do Lar Deus Abençoe Sua Vida Deus Abençoe A Sua Família Deus Encha Você De Paz De Alegria Inscreva-se Aqui No Canal Marque O Sininho Ajude O Canal A Crescer E Recomende A Outras Pessoas Compartilhe Com Pelo Menos Dez Pessoas Esta Mensagem Esta Oração Tá Bom Deus Abençoe As Nossas Ovelhinhas Fica Na Paz Do Senhor Jesus Muito Obrigado Por Estar Conosco Amém O Espírito Santo